é o dourado tesouro e aventura aqui ó é que vamos jogar o imã ali ó naquele poço ali vamos lá vem comigo vamos lá vamos jogar aqui ó vamos ver o que vem lá foi olha só pega uma coisa aqui ó vamos puxar devagar e vamos lá vamos lá vamos puxar devagar ó olha só vejam só que vem ó tá vendo só vamos continuar jogando aqui tirar aqui ó ele gruda para valer ó o que que é isso daqui ó e olha só agora dá para levar depois embora vamos continuar aqui ó vou dar uma vez aqui para ver se vê alguma coisa lá ó lá foi vamos ver se tem alguma coisa aqui ó vamos lá vou puxar devagar e com calma paciência olha só veio nada tá vendo mas olha só esse passarinho que tá aqui ó olha que lindo ó olha que passarinho que tá aqui do lado aqui ó você sabe o nome dele o pessoal vamos arremessar aqui ó aonde deu sorte a primeira vez aqui ó aqui deu sorte a primeira vez eu vou arremessar aqui ó para ver se vem alguma coisa ó vamos lá vamos fazer um arrastão aqui ó vamos lá vamos no arrastão vamos fazer um arrastão aqui para ver se vem alguma coisa ó olha só pessoal se inscreve no canal aí e vai continuar aqui ó e até mais tchau tchau tchau